Olha o tamanho Rapaz, olha o doido ou estranho, moça Como é que te bloqueia ele aqui, Niglé? É um L, é um L Só o suiote, olha o tamanho do suiote Rapaz, que lindo o René dela Ai, lagachuca, você já vai virar a comida dela Olha o tamanho da bicha Olha o tamanho da bicha